E aí Tchutcha 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 É meu despertador É hoje que eu vou lançar muito fun É, já estou até com a playlist aqui Que eu vou lançar um monte de passinho novo que eu aprendi Agora eu vou tomar o meu café da manhã Porque senão eu não vou conseguir dançar É, vou ver o que tem de gostoso para eu comer hoje Eu não sei o que eu pego para comer, tem tanta coisa gostosa Já sei Tchutcha 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 Nossa, que delícia! Hum, tá muito gostoso! Que delícia! Agora que eu terminei de comer, tá na hora de jogar no lixo! Isso, acertei! Mas agora tá na hora de me engançar funk! Ué, cadê o meu fone de ouvido? Eu perdi ele? Ai, meu Deus, eu tenho que achar! Fone! Foninho! Fone! Achei! Ai, ai... Pera! Ai! Ai... Fone! Fone! Oh meu Deus, escapou meu fone! Ah, eu vou chamar a Bianquinha pra dançar uns funk! A Brandy tá me ligando! Alô, Brandy? Como que você tá? Ai, eu tô bem! Então, eu queria ir na sua casa pra gente dançar uns funk bem, amor! É lógico! É só você vir que eu tô te esperando! Nossa! A Brandy tá demorando pra chegar! Enquanto isso, eu vou tirar umas fotos pro Instagram! Essa ficou muito boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que você tá fazendo aí, Bianquinha? Ah, eu tô postando uma foto pro Instagram! Você me segue? É claro, Bianquinha! Todo mundo te segue! E quem não te segue, tem que te seguir, hein? É! E quem tá assistindo o vídeo, tem que se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, hein? Então agora, vamos começar a dançar esse funk! Pega aí, Bianquinha! Meu celular tocou! Deve ser uma mensagem! Deixa eu ver aqui... Eu também recebi uma mensagem! É uma mensagem dos malucos! Franzinha, você mandou a mensagem pra Brandy e pra Bianquinha? Já, já mandei pras duas! Tá! Ah, você esqueceu de avisar, né? O quê? Vai ter danoninho na nossa festa que a gente vai fazer hoje! Que idade, gente! É! Vai ter danoninho, pessoal! E suco de laranja! E suco de laranja! E suco de laranja é o melhor! É o melhor! Quando tá dançando funk, né? É muito bom beber suco! Nossa, porque dá muito calor, né? Daí tem que beber! É! Eles vão fazer uma festa! E vai ter danoninho! Vamos! Tá pesado, tá pesado, tá pesado! Aqui, Ruzinho! Ó, coloca aqui! Aqui? É, assim aqui, ó! Tá, pera! É, Ruzinho! Nossa Senhora! Foi sem querer! É muito pesado essa caixa! Nossa! Pera! Pera o quê? Acho que eu não gostei não, Ruzinho! Melhor colocar aqui em cima, que daí o som vai ficar bem mais alto, entendeu? Tá, eu vou colocar aqui em cima, mas certeza que é aqui em cima, né? Aham! Tá, então eu vou pôr, hein? Vou olhar! Guiii! É pesado, é? É muito! Aqui, né? É! É, pronto! Ah, eu sim! Não sei não, acho que eu não tô gostando! Franzinha, como assim você não tá gostando? Não sei, Ruzinho, parece que ficou bem feio! Não, tá muito lindo, tá perfeito, né? Tá muito lindo! Você acha mesmo? Aham! Nossa, não tem como ficar melhor que isso, não! Ah, então tá bom! Errou! Foi por pouco! Nossa, as meninas estão demorando! Demorando muito mesmo! Nossa, eu acho que elas chegam! Ai, eu acho que eles estão dando pra mim! Chegamos! Maui! Que mortão! Agora tá na hora de dançar! Solta o sol, Guilherme! Ó, Frenzinha! Ó, ó, Luizinho! Gente, espera! Por que que não tá funcionando na caixa? Essa não! Eu acho que estragou a nossa caixa de som, Frenzinha! Mas espera, Luizinho! Não, já era, acabou o pé! Eu tive uma ideia, uma super, hiper, mega ideia! Frenzinha, a caixa de som estragou! Não tem música! A gente não precisa da caixa de som, sabe por quê? Por quê? Porque meu irmão querido sabe cantar funk! Ai, você tá que eu canto funk! Sim, você canta e faz quatro dança! Tá bom, deixa comigo! Então se preparem, que eu vou começar a cantar, hein? Falou, senhor! Chuchá, chuchá, chuchá! É o funk do Guilherme que vai dar Playstation 3! 3, 3, 3, 3, 3! Chuchá, 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 chuchá! Chuchá, 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 chuchá! Chuchá, chuchá, chuchá! 3, 3, 3, 3! Chuchá, 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 chuchá! Se inscreve no canal, não, não, não! Chuchá, 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 deixa um gostê, hein! Chuchá, 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 chuchá! Venham, crianças Para a loja do Alfredo Tenham todos os brinquedos Possíveis do mundo Eu ouvi brinquedo Eu amo brinquedo Olha, Alfredo Uau, quanta coisa legal É, você está na loja do Alfredo Você sabia que eu guardei Todo o meu dinheiro Para comprar o melhor brinquedo Do mundo Sério? Que legal Então é hoje que você vai levar Todos os brinquedos da minha loja Então, assim sabe, Alfredo Eu guardei dinheiro Mas eu acho que não foi tanto Assim para mim comprar tudo isso De brinquedo Mas, mas Eu guardei um pouco Hum, tá bom Mas qual brinquedo Que você vai querer? Ah, esse Que brinquedo lindo Eu gostei muito desse aqui Ih, cifrãozinha Esse é o brinquedo mais caro da minha loja Será que você vai ter todo o dinheiro para comprar ele? Ah, eu guardei bastante dinheiro Quanto é que está? Ah, então Para você Só que é para você, né Vou fazer mil reais Ô, 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 Alfredo Assim, mil reais? Mil reais é muito caro Mas, Franzinha Esse brinquedo É um quadriciclo elétrico Mas, mas Eu só tenho cem reais Ah, então Fica complicado, né Ah, então Quer saber? Eu vou conseguir o dinheiro Para comprar esse quadriciclo Sabe por quê? Duvido O ano É um quadriciclo